Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 006, segunda-feira, 06 de fevereiro, Graciela explica a Montserrat que ela precisa se casar com um homem rico porque estão muito mal economicamente. Montserrat responde que se casará com José Luiz. Graciela rejeita a ideia de Montserrat e diz que seu pai está com problemas de pressão e não pode sofrer nenhuma forte emoção. Montserrat sai correndo e encontra seu pai desmaiado. Ela chama o doutor, que identifica que o senhor teve um pré-infarto. Lauro, preocupado, pede a Graciela que o dê as escrituras da residência para hipotecar a fazenda. José Luiz, preocupado, espera Montserrat na praia, mas ela não chega. Maria liga para Alessandro da fazenda para lhe dizer que caiu do cavalo e que sente sua falta. Ele responde que tem tido muito trabalho e não poderá ir até a fazenda, mas pede para que ela o mantenha informado sobre sua saúde. Gaspar pede a Maria que se esqueça dele para sempre e ela se zanga. Joventino presenteia Domingo com uma pulseira, mas ela não aceita, pois sabe que depois ele irá cobrar o presente. Nadia visita Montserrat em sua casa e pede que entregue uma carta a José Luiz. Nadia convida Graciela e sua família para uma festa que oferecerá, já que Pedro será o prefeito municipal. Graciela se desculpa e diz que não poderá ir, pois seu esposo está enfermo. José Luiz chega à casa de Nadia e está a ponto de receber a carta, mas Pedro a destrói. Nadia chora e explica que a carta era de Montserrat. Furioso, ele grita que isso servirá de lição para ela jamais voltar a enganá-lo. Graciela visita Alessandro e pede que ele empreste dinheiro para a hipoteca de sua fazenda, pois Lauro está doente. Alessandro responde que sente muito por Lauro, mas ele só ajudará a família após se casar com Montserrat. Ele aceita fazer um empréstimo em troca das escrituras da residência. José Luiz chega para buscar Montserrat em sua casa e ela sai correndo. Eles vão até o local onde se costumam se encontrar e Montserrat se entrega a ele. No capítulo 007, terça-feira, 07 de fevereiro, na fazenda ao Monte, Joventino pede a Maria que lhe consiga a chave do quarto de domingo. À noite, Joventino entra no quarto de domingo e tenta abusar dela, mas Gaspar o agride e o tira do quarto. Montserrat se veste e José Luiz a leva à sua casa. Eles combinam de continuar se vendo todos os dias em um jardim, no mesmo horário. Víctor chega à casa de Graciela e lhe dá um papel para que o assine. Em seguida, pede as escrituras da casa e se desculpa com Alessandro por não poder ir ao jantar, pois voltará para sua fazenda. Nadia pede que Pedro a perdoe. Ele pede que ela deixe de dizer bobagens e a manda para seu quarto. Alessandro chega para ver Pedro e ele comenta com seu pai se venderiam os terrenos que tem longe. Mas Alessandro se nega e pede que não o chateie mais. Pedro pede a seu assistente que investigue Alessandro para poder chantageá-lo. Lauro fica melhor e Montserrat pergunta se ele a obrigará a casar-se por interesse. Lauro responde que apoiará em tudo. Graciela comenta com Lauro que Alessandro emprestou dinheiro a eles porque está interessado em Montserrat. Dimitril confessa a sua mãe que foi ele quem matou Gamboa. Mas planeja culpar José Luiz para que ele se afaste de Montserrat. Dimitril coloca uma arma embaixo do colchão de José Luiz e, quando agentes fazem uma busca no local, encontram a arma e uma maleta com dinheiro. O capitão manda deterem José Luiz. Victor chega à fazenda Monte e dá flores a Maria, que só pergunta por Alessandro. Victor fala que Gamboa foi assassinado. Joventino escuta e se preocupa. Nas ruas de água azul, José Luiz vai caminhando quando os cabos da Marinha o prendem. No capítulo 008, quarta-feira, 08 de fevereiro, José Luiz é levado preso. Assustado, ele pergunta aos cabos qual o motivo e aceita ir com eles. Victor chega à residência ao Monte e fala para Alessandro que Maria está bem, mas perdidamente apaixonada por ele. Alessandro sugere que Victor lute por Maria, pois ele só tem olhos para Montserrat. Graciela pede desculpa a Alessandro pela discussão que tiveram e pede a ele que se case com Montserrat. Ele recusa, pois seria o mesmo que comprá-la. Nadia recebe Graciela em sua casa e se emociona, pois Montserrat irá à festa. Pedro liga para Alessandro e o convida a uma festa naquela noite. Victor sugere que conheçam pessoas e se distraiam. Esmeralda visita Montserrat fazendo-se passar por uma ex-mulher de José Luiz. Ela grita com Montserrat e pede que se afaste do seu marido. Montserrat se zangue e expulsa de sua casa. Graciela evita que Montserrat vá à escola naval esclarecer as coisas com José Luiz. Montserrat, chorando, confessa a sua mãe que vendeu seu terreno para Alessandro e deu o dinheiro a José Luiz. Calota convence Montserrat a ir à festa de Nadia. Elas vão ao centro comercial comprar sapatos. Em uma cafeteria, ela vê Alessandro com esmeralda e se surpreende. Em um bar, Dimitrio paga a esmeralda pelo favor de ir à sua casa mais tarde. Victor e Alessandro tomam uma bebida no mesmo bar. Na escola naval, José Luiz está desesperado, fechado em uma cela. O capitão Robled diz a José que encontraram a arma do crime que vitimou Gamboa em seus pertences e, assim, ele é o culpado. Montserrat chega para buscar José Luiz, mas o capitão a informa que ele foi transferido para outro local. Dimitrio, Graciela e Carlota procuram por Montserrat. Ela chega com Robledo e Graciela o agradece pelo gesto. No capítulo 009, quinta-feira, 09 de fevereiro, Montserrat sai com Alessandro e pergunta quem era a pessoa com que ele estava na cafeteria. Desconcertado, ele responde que se tratava de uma amiga. Ele pergunta se Montserrat está com ciúmes. Ela responde que não. O capitão Robledo comenta com Pedro prendeu José Luiz Alvarez, culpado pelo assassinato de Gamboa. Ele diz que o mandarão para um presídio na capital. Adolfo, muito feliz, abraça Dimitrio e se surpreende por tão bela que Montserrat está. Nadia o tranquiliza e pede que se comporte, pois Pedro pode se zangar. Montserrat pede que Dimitrio diga a Alessandro que ela pensou que ele estava saindo com Esmeralda. Por isso perguntou sobre ela. Adolfo e Dimitrio ameaçam Esmeralda para que não diga nada a Alessandro. Caso contrário, a meterão na prisão. Renato escuta quando Dimitrio conta a Adolfo que sua mãe falou com Robledo para colocar José Luiz na prisão. Na escola naval, Renato tenta ajudar José Luiz a escapar, mas falham no plano. O capitão Avelaneda põe Renato a cargo da custodia de José Luiz. José Luiz pede para falar com Montserrat, para que escapem juntos e para longe de Água Azul. Alessandro chega à residência de Montserrat e Graciela exige que sua filha se arrume deslumbrantemente para Alessandro. Durante o jantar, Alessandro se entusiasma com a forma de ser de Montserrat, pois ela o pede para construir uma escola para os trabalhadores. Lauro se despede de Alessandro e se retira junto a Graciela para descansar. No jardim, Alessandro beija Montserrat e ela o corresponde. Renato os observa, escondido, e se surpreende. No capítulo 010, sexta-feira, 10 de fevereiro, no jardim, Montserrat se incomoda com o beijo de Alessandro e está a ponto de confessar tudo sobre José Luiz. Graciela os interrompe e exige que Montserrat nem pense em dizer a verdade sobre o marinheiro. No dia seguinte, um homem chega à residência de Alessandro e lhe pede que pague pela dívida de Dimitrio. Ele se nega. Dimitrio chega pedindo dinheiro para a fazenda de seu pai e Alessandro conta que um desconhecido foi lhe cobrar por uma dívida sua. Dimitrio se zangue e pede dinheiro emprestado a Alessandro, que nega. Na fazenda, Maria compra flores esperando Alessandro, mas é aconselhada a não ter ilusões. Na escola naval, a velaneda diz a Renato que José Luiz será transferido para a capital. Renato alerta José Luiz e pede que ele se esqueça de Montserrat, pois a viu beijando outro homem no jardim de sua casa. Renato dispara contra um agente para que José Luiz possa escapar. Mas a velaneda também dispara contra Renato e o feire. Renato mata a velaneda. José Luiz detém a hemorragia de seu amigo e eles se escondem em uma cabana. Pedro pede a Ezequiel que encontre José Luiz antes dos agentes e peça que ele entre em seus negócios. Algumas flores chegam à casa de Graciela, que pede a Montserrat que se porte bem com Alessandro. Alessandro chega e pede a Montserrat que seja sua namorada. Ela aceita e Alessandro formaliza o namoro diante de Lauro. Lauro, reticente, dá seu consentimento e pede desculpa pelo caso de hipoteca, se comprometendo a pagar tudo o que deve. Alessandro expressa seus sentimentos a Montserrat e ela escuta. Surpresa Fonte Novela O Que a Vida Me Roubou Novela do SBT Resumo dos próximos capítulos Novela O Que a Vida Me Roubou Novela O Que a Vida Me taught Lose Fonte Novela O Que a Vida Me Congressman Novela O Que a Vida Me Treasure Novela O Que A Vida Me Novela O Que a Vida Me Novela O Que a Bigote Me